Oi, pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Bom, gente, o vídeo de hoje já começa assim, ó, linda e maravilhosa. Já tava começando a gravar algumas receitas já, alguns preparativos. Daí eu falei, vamos começar a introdução, aproveitar que eu tô bonita, que depois eu vou esquecer. E eu vou estar toda bagaçada, que eu já vou ter comido horrores. Enfim, como vocês viram aí pelo título, hoje o Vinícius volta de viagem. Pra quem não assistiu o vídeo de ontem, eu vou deixar aí, aqui no card, na descrição do vídeo, eu preparando a decoraçãozinha, enfim. Então se você não assistiu, vou deixar aqui no card. E o vídeo de hoje é em especial, preparando o jantar e a reação dele. Depois de uma semana longe de mim ou longe dele. Então, mas daqui a pouco ele chega, agora já são 7h20. E é isso, então já deixa seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Bom, então vamos lá, eu vou pegar aqui os nossos bifes. Vou dar uma martelada neles. Agora eu vou temperar só com sal e pimenta do reino. Bom, então aqui tem 3 pratos com farinha de trigo, farinha de rosca e um ovo. Eu acho que vai acabar precisando colocar só uma pitada de sal aqui no ovo. Colocar um pouquinho de leite. E agora é só mexer. Agora a gente vem com a carne, passa na farinha de trigo. Essa carne, tá falando que é carne pra grelhar, mas não tá com cara de que tu vai ficar molinha não. Mas normalmente aqui, as que tem cara que é mole, quando você vai comer é dura. Porque eles não colocam o nome da carne, sabe que carne que é? Eles só colocam tipo assim, carne de boi, carne de porco. E pra que que serve? Ou é, tá escrito lá que é boa pra cozinhar, ou pra grelhar, ou pra fundir. Eles nunca colocam. Então agora a gente vem aqui no ovo. Confesso que eu não curto muito essa parte não, mas... E agora vamos... E agora vamos... Uh! A farinha de rosca. Eu vou tentar... Eu vi alguns vídeos de um povo lá no TikTok que fez num forno. E daí fica menos gorduroso, né? E ficou com um cara bonito do forno deles. Ficou com um cara bem crocante. Eles jogaram o... É... Azeite em cima. Igual eu faço no asbatata quando eu vou fazer no airfryer, eu jogo um fio de azeite. Música Música Bom, então pra entrada eu vou fazer uma saladinha. Que é uma salada que a gente sempre come num restaurante quando a gente vai. Que eu achava que chamava salada paisânima. Eu pesquisei no YouTube e apareceu uma outra salada que vai em ovo, nozes. E é a salada que a gente come lá no restaurante. Deixa eu tirar isso de tomate aqui agora que eu vim tentar mais de cerveja. É um misto de salada verde. Aí eu vou colocar essa daqui. Que tem... De tudo um pouco tem... Na verdade é alface verde e alface roxo. Rúcula. Batata. Queijo. Vou rolar queijo em cima. Presunto parma. E tomatinho. Primeiro passo a gente vai descascar, cortar em cubinhos a batata e colocar pra cozinhar. E depois é só montar tudo. Alguns momentos depois... Gente, eu tô revolta. Porque eu achei que tava gravando e eu não tava gravando coisa nenhuma. Mas... Ó, aqui embaixo tá as batatas. E eu falei que depois que você cozinhar a batata, você deixa ela esfriar. Então eu coloquei toda a nossa batata ali. Aqui tá salada. Misto de saladas verdes que eu mostrei pra vocês que eu tô usando. Alface e rúcula. Agora tomatinho e cereja. Vou cortar aqui mesmo. Na caixinha. Sobrou esse pouquinho aqui. Depois eu vi nesse ponto. Isso não vai ficar demais. E agora pra temperar eu vou usar só azeite, limão, sal. E vou ralar um queijinho por cima. Esse aqui é o grano padano. Mas eu vou fazer isso só quando o vinho chegar. Que daí ele chega, vai tomar banho. Que eu sei que ele vai chegar morto de canseira. Aí eu finalizo os pratos. Agora eu só tô adiantando. Então é isso. Quando eu for temperar, eu volto aqui. Bom, então agora vamos para a sobremesa. Que eu estou ansiosíssima. Que vai ser um petit gâteau de doce de leite. Então a gente vai precisar de um ovo inteiro e duas gemas. Agora vamos adicionar uma colher de essência de baunilha. Vamos mexer tudo. Agora a gente vai adicionar 350 gramas de doce de leite. No caso esse meu aqui tem 300. Vou deixar só um pouquinho que daí eu posso comer. Aqui tem 397. Eu acho que deu um pouquinho mais de 300 gramas. Mistura tudo. Agora a gente coloca uma pitada de sal. E três colheres peneiradas de farinha de trigo. Tá pronto. Acho que não tem como isso aqui dar ruim não, viu? Assim eu espero. Bom, eu vou usar essas forminhas aqui de silicone. Então não precisa untar. Mas se você for usar a forminha normal, aí você unta em farinha pra conseguir tirar. Bom, então aqui renderam seis bolinhos. É pequenininho. Aqui tem mais ou menos dois dedos de altura. Então agora a gente vai levar pro forno. Aproximadamente 15, 20 minutos a 200 graus. O peito de gato-ouro tem que ficar crudento. Então assim começou a dourar em cima. Aí tira do forno. 20 minutos depois. Gente, já assou. E adivinha? Passou o ponto. Eu cortei um aqui pra eu poder provar. Mas ficou gostoso. Porém não ficou derretendo, cara. Ai, eu abri e tava super mole ainda. Tipo, nem tava desgrudando assim. Aí eu falei, ah, quando tiver um meinho mole, aí eu tiro. Adivinha? Só passou. Mas ficou gostoso do mesmo jeito. Mas eu queria que abrisse assim, né? Um petit gâteau mesmo. Mas ok. Ficou um bolinho de doce de leite. E agora já são 8h15. Falta eu fazer o arroz. Finalizar a carne. Que eu só empanei que vocês viram. Eu coloquei na geladeira. E temperar também a salada. E é isso. Quando o Vinicius chegar, eu só faço o arrozinho. Boto a carne no forno. Tempero a salada. E tá pronto já. A sobrevisa já tá pronta. O Vinicius tá chegando, gente. Tá chegando. Tô ouvindo o barulho da mala. Vou deixar vocês aqui. Coçada no carrinho. Dois mil anos depois. 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 Gente, ele tá um gato. Que que é isso, cara? Olha isso. Guardando os documentos. Primeira coisa que ele faz é guardar. Qual que é um tem que fazer, mano? Guarda o documento, o passaporte. Se levou, guarda. É a única coisa que ele faz. A mala demora três dias. Olha lá o quarto. Vai que eu vou terminar a gente. Dessa vez é falso. Ah, mãe, as bexigas. Olha lá, tá murchando tudo, cara. Se demorasse mais um pouquinho, não ia ter nenhuma bexiga mais. Ah, amor. Olha só que aquele centro. Você quer abrir? Deixa eu ver. Ai, aquele... Nossa, fazia tempo que eu queria comer esse queijo. Você sabia que era queijo? Aham, eu vim em algum lugar. Nossa, e olha a cor do queijo, gente. Chocada. Pera, eu vou filmar com a câmera. Então, pera lá, mas eu quero que você prova olhando pra câmera. Não, pera lá. Não, cheiro não tem. Então vai, eu quero que você prova olhando pra câmera. Vai, vida. Você fez a mesma cagada que eu, amor. Nossa, é bom. O vermelho não come. Você fez a mesma cagada. Não, mas eu não comi, eu só abri. É cera? Sério? Esse que é o legal do queijo, quer ver? Que bosta, cara. Olha aí, ó. Mostra aqui. Hum, parece que é um lenguinho. É uma delícia, velho. Eu não sabia. Calma, abre, tira o plástico. Eu aprendi hoje também. Ah, tem um negócio aqui, ó. Eu comi a cera. Você comeu? Ah, eu não comi, eu só mordi. Mas você foi comi com vontade. Não, mas eu... Mostra aí, mostra aí como é que abre. Que da hora, cara. Ó, sai inteirinho. Mostra aí. Dá pra ver? É cera, é cera, cera isso aqui. Nossa, é muito bom. É cera? Uhum, dá pra ver. Parece aquela que põe no dente, ó. Quando você usa aparelho, sabe? E aí você mordeu diretão. É o que ele já me já falou. É, eu aprendi, ele não viu. Mas eu aprendi que os franceses pegam isso aqui, pegam essa massinha aqui, ó. É massinha. E aí eles fazem tipo uma vela. E aí colocam na água, ó. Mostra aí. Pra ficar brincando. Pode ser um marquinho. Criança gosta desse... Nossa, queijo maravilhoso. Deixa aí ter pra nós comer outra coisa. Caraca, muito bom queijo. Muito bom. Vai pra mim. Deixa eu amar. Baby Bell. Não, o ser humano vai pra Itália. Sendo que ele mora no país do queijo. Mas esse queijo aqui, ele é italiano ou francês? Esse Baby Bell? É francês. Hum. E esse asiago? Esse é italiano, mas eu trouxe pouco com esse. Pra quê? Coiana agora. Ó a Zumanha. Ó a Zumanha do Paranauê. O que você acha que vai ter aqui dentro? Só se nem der. É uma racleteira, né? Ele já tem racleteira. É uma coisa que você queria muito. Passa a mão aí. Vamos ver se você sente. Põe a mão dentro. Ah, geleia. Nossa, de romã e framboesa. Será que é bom? Eu vou gostar. Ai, gente. Toda vez eu fico revoltada, né? Mas todo... Existe em todo o país. Do universo. Tá? Do universo. Aí aonde que fabrica, eu não acho. Ah, essa aqui que é a do Vinícius. Essa daqui é maravilhosa. E eu conheci... Toda vez eu falo isso, né? Eu conheci na casa da Vanessa. Quando ela morava na Holanda. E é 100% fruta isso aqui. Nossa, é muito bom. O cheiro. Ai, que felicidade. O Vinícius falou que isso aqui é da Itália. É a geleia. Mas, querido... Abacaxi com manga. Abacaxi? Só manga? Não, abacaxi. Ananas e mango. Olha os pedaços aqui, ó. Meus presentes. É assim que eu gosto. Que delícia. Ai, amor. Você tem que tomar banho que eu tô com fome. Que senão eu vou comer mais que isso. Bom, eu já tinha empanado como eu mostrei pra vocês. Coloquei na geladeira. Ai, agora sim. Vou colocar azeite aqui em cima. E levar pro forno. Enquanto isso, eu vou preparando o nosso arroz. Bom, e agora aqui na fria eu vou colocar essas batatinhas aqui, ó. Que é batata sauté agora que eu vi. Que, no caso, eu acho que era pra fazer na fridideira. Mas eu vou fazer na airfry. Pode fazer com batata frita também. Mas eu queria fazer um jeito. Eu acho que essa aqui não vai ter certo. Mas tudo bem. Vamos lá. Nossa, o tamanho da barba. Azeite, pra ela não ficar seca. E sal. Bom, enquanto as coisas estão fazendo aqui, eu já vou temperar na nossa entradinha. E já vamos começar com a minha entradinha. Até porque é a entrada. Eu estou morrendo de fome, como eu disse. Olha lá. Vou colocar aqui meio limão. Azeite. E vou colocar mel também. Agora eu só vou colocar sal. Tá pronto. Agora eu só vou montar o nosso bolo. Mostrou pra galera? Mostrei. Arrasco. Nem na Itália eu comi. Olha que tão bonito assim. Você sabe porque eu estou com fome? A partir de agora, eu não vou saber se realmente está bom ou se é só a minha fome. Está muito bom. Está agridoce. É um pouquinho não. Está muito bom. Ficou bom. Está restaurante. Mas é porque nós dois estamos com fome, amor. Pode ser isso. Está igual de restaurante. Não está parecendo perfeito em casa. Estão... Ficou bom. Ficou bom. Olha o meu chamoy. É só amor. Chaud. Amor, eu acho que eu quero viver com você mais de uns 100 anos. Agora eu vou fazer o molho de tomate. No caso eu vou fritar só alho e cebola. Eu achando que o fogo já estava ligado. Cabeçuda. Vou colocar o restinho de extrato de tomate que tinha lá na geladeira que eu usei ontem. Agora eu vou colocar um pouquinho de molho de tomate e água. Vai dar uma dissolvida aqui no extrato. Prontinho. Coloquei sal e um pouquinho de açúcar para dar uma quebrada na acidez. Nossos bifes já estão prontos, ó. Ficou lindo, menino. Eu vou colocar por cima o molho de tomate. Agora eu vou colocar só queijo. Vou colocar a cheia aqui no forno para derreter. Alguns momentos depois. Bom, então vamos lá. Eu vou começar a montar o nosso prato aqui. Porque hoje eu estou estilo restaurante, entendeu? Estrego até prato feito. Vamos ver se vai desgrudar. Perfeito. Agora, para finalizar a montagem, eu vou colocar aqui batata frita. Eu acabei colocando algumas batata frita mesmo. Batata frita não, né? Batata na hora que vai. Só que essas pequenininhas aqui, ó. Belíssimo. E agora, vamos para a sobremesa. O bolinho já está até gelado. Chateado porque eu deixei passar o ponto. Mas aí, ó, sobrou doce de leite, coloquei um pouquinho de creme de leite, bati e vou jogar por cima, porque eu sou dessas. Jogar aqui, ó. Bola de sorvete. Só uma coisa, amor. Passou do ponto, entendeu? E aí, isso eu vou virar até mim. Cara, doce de leite que está a hora, velho. Vamos ver. Só que passou o ponto bolinho. Estou muito chateada. Não ficou petit, né? Não, não ficou petit gâteau. Ficou só um bolinho de doce de leite. E é só o doce de leite e ovo. Você para de ser cínico. Gente, se tem uma coisa que o Vinícius não sabe disfarçar, é quando ele não gosta de uma coisa. Não curtiu. Não, eu como muito bom, vai. Nossa, não. Bife, para quem não viu, eu comi três bifes, né? A Bruna fez quatro, eu comi três. Mano, aí a galera não vê isso na câmera. Comi até, mas o bolinho não ficou legal, não. Não, agora frio, gente. Nem eu vou comer. Está bem durão. Ficou empantumado. Ficou o bolinho que deu certo. Porque a gente estava até bom. Minha sobremesa não está dando certo ultimamente, hein? A última no canal não deu certo. Mas a sobremesa, na verdade, aqui é então uma calda de doce de leite com sorvete. É, vai ser isso. Olha, ó. Nossa, a calda é um bolo, né? Vai ser essa a nossa... Gente, esqueci de encerrar o vídeo ontem. Mas o que aprendemos? Não fazer o petit gâteau antes, entendeu? O certo era eu ter colocado o petit gâteau na forminha e colocado para assar só na hora de comer. Porque era 15 minutos. Passou o ponto e ia ficar muito gostoso. Mas para compensar a Bruna hoje, ela não filmou o vlog ainda. Não filmei, não. A Bruna fez a... Pala italiana. Pode até não estar bonita. Pala italiana de leite ninho. Aqui, ó. Ai, passou. Eu já comi umas 5 minutos. Amor, você comeu tudo, véi. A gente tinha 6 corações. Olha isso. Não era em coração para comemorar nosso amor, não era? Amor, vai dar dor de barriga. Não, a pessoa não tem controle, cara. Mas ficou muito bom. Agora que acertou também esse aqui, hein? Mas é porque passou o ponto. Mas o petit gâteau é muito bom. Então assim, começou... Se tiver cru em cima, já desliga. Começou a ficar douradinho, volta assim do petit gâteau, já desliga. Então é isso. Não esquece de clicar em gostei. Se inscreva no canal. Um beijo. Dá uma curtida, hein, véi. Até o próximo vídeo. Vou mostrar porque ela tem. Eu quero assistir esse vídeo também. Então, um beijo. Talvez você queria me ver mesmo, você estava ansioso. Tchau, tchau.